O tema de hoje é... Nada dá certo na minha casa. Eu não sei nem por onde começar pela minha burrice, porque o dia todo é só burrice. Aí eu não tenho nem por onde começar. Vou começar. Lá em casa a gente foi botar um portão. Deu tudo errado. O homem fez o portão, as carretelas correu demais. O pedreiro botou o portão, foi para as escolas. Menina, é um ai 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 tão grande, que eu não sei não. Lá em casa eu acho que só tem um cordão. Toda vida que vão fazer um... Sim, desmantelaram o chuvisco. Foi o Keké. Foi você. Meu não. Foi você e o Liliano, que foi quem tomou banho por último essa noite. Eu fui tomar banho hoje, se eu quis, fui tomar banho de balde. A coisinha ruim, só em eu me lembrar da dor de cabeça. Diga aí. Não, nem carro é sério, gente. Não aparece para quem ajudar, não. Só aparece quem desmantelou. E quem vem ajeitar, já não ajeita, porque não dá certo. Gente, tá bom de benzer. Boa noite, meu amigo. A gente compra uma torneira, quando bota, o povo usa, usa, tora. Torou. Quando corre para o banheiro pensando que pode tomar banho, aí o chuvisco torou. A descarga não dá descarga. Agora vamos para a parte do pedreiro. O pedreiro faz o quarto lá em casa. Aí fica um quarto todo esquisito. Fica assim, ó. Aí nem a culpa é do terreno. Terreno, a culpa é de quem não está sabendo fazer. Se vão botar um portão, está faltando... Não, mas o portão não. Está muito recente. É, é recente mesmo. Esse eu não assisti, vou lá, não. É assim? Sim, para que tu fez errado? O primeiro que o doido pediu foi... Pronto, pronto. Então a lua é melhor do que esse. Foi ele caprichar nos portão. Tá aí. Aí eu compro uma porta para o banheiro lá em casa, a porta só afonada. Em todo canto a só afonada serve... Pro resto da vida, lá em casa não dá por mês. Quando você olha, a só afonada está rasgada. Não montar, a pessoa já disse, a tranca do banheiro nem dei. Já começa, já vem defeito de fábrica, não é? É uma benção. Foi fazer o teto da garagem. Aí em vez de chamar um pedreiro, chamaram, foi um afaiato, um cochureiro. O teto da garagem ficou uma saia godê. Aquelas balarinas. Você nunca viu, não? A saia godê. Pô, eu ainda mostro a vocês. Eu comprei uma caixa d'água, botei ela em cima. Achei um pedreiro para botar no banheiro. Um oito anos depois que comprei a caixa. Só para vocês verem, lá em casa, como é que faz as coisas. Só para encurtar. A gente está lá em casa, todo mundo assistindo, quando a gente pensou que não... Puf! Faltou energia. Em todo canto tem, lá em casa não tinha. Tinha na cozinha, mas não tinha na sala. Aí eu fui olhar lá no posto da frente, se algum cachorro tinha mijado. Porque lá em casa é assim. O cachorro mijou, a energia apaga. Não tinha. Diga aí, o foloteiro lá da energia tinha disparado, pronto, teve que comprar outro. Existe isso, minha gente. Lá em casa se desmantelou, pode botar logo a mão no dinheiro para comprar outro, que aquele já não presta mais. Não. Tem muitas coisas que tem conceito. Todo mundo ajeita as coisas que tem conceito. Minha máquina novinha, usando. Quando ela foi puf, queimou. O rapaz veio olhar, olhou, queimou três peças. Não tem cabimento não, gente. Não faz nem 15 anos que eu comprei a máquina, a máquina deu o prego. Quer dizer que ela já chegou no prego. Não deu um mês que estava lá em casa, lá para o conselho. Quando trouxer, trouxer pior. Boa no prego que estava e com a roncaria. Diga, ela pegou, foi um bronquito. Aí eu disse, essa máquina está direita, não. O homem simplesmente olhou para mim e disse, não é a marca da máquina. É porque é isso lá dentro. Não sei não, viu? Lá em casa eu tenho sorte. O fogão, comprei um fogão de quatro bocas, aquele que, de cego mesmo. Você aperta o botão e ele acende. Com oito dias que comprei, uma boca desmantelou. Fui para outra. Entupiu. Digo, fala, não tem jeito não. Sei que para afindar a história, eu para usar quatro bocas, tinha que comprar um de oito. Para ver se quatro prestava. É poeira demais lá em casa, no meu quarto. O ventilador lá do carro era preto, agora está cinza. Porque no meu quarto, minha gente, é sério, no meu quarto, 12 horas do dia você não aguenta estar nele. Sério, gente. O ventilador parece que está com maçarico soltando fogo, assim. Parece aqueles dragão. Vamos descer em mundo, do jeito que aqui está quente, você pega aí, nojento. É muito cheiroso. Aí chega a nininha. Vem tomar um cafezinho. Vou tomar... Não, o carro dela não zoa assim, não. Aí o nininho toma um café. Vai lá, meu Deus. Não. 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 Ela não. O que é isso?